Olá, eu sou o repórter Nilton Santos e boas notícias também acontecem. Acompanhe pelo nosso canal essa matéria. Um brasileiro que completou 120 anos ganhou um presente do Papa Francisco. Ele é morador de Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, e completou 120 anos na última terça-feira, dia 15, e recebeu um presente especial e enviado direto do Vaticano pelo Papa Francisco. O presente foi entregue pelo padre Judinei, que após conhecer a história do idoso, fez questão de entrar em contato com o conselheiro-geral do Brasil em Roma, que é muito próximo do Papa e que prontamente destinou a benção apostólica ao seu Sebastião. O idoso emocionado disse, eu fiquei muito contente, é muita felicidade receber um presente do Papa Francisco. O seu Sebastião nasceu no dia 15 de março de 1902, em Mangueirinha, também na região sudoeste do estado. Ele recebeu a confirmação da sua idade em outubro de 2019, quando procurou o Instituto de Identificação do Paraná para localizar a sua certidão de nascimento. Após a confirmação da idade, o Instituto entrou em contato com o Guinness Book, mas ainda não obteve o retorno. Mas, de acordo com a Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, ele já foi reconhecido como o homem vivo mais velho do mundo, mas falta ainda a homologação. No ano de 2019, o seu Sebastião sofreu um AVC, que prejudicou a locomoção e a fala, e hoje ele vive aos cuidados de uma família e também de sua neta. O seu Sebastião casou na adolescência e teve nove filhos. Repórter Milton Santos para o canal NBS. Repórter Milton Santos para o canal NBS.